Quando o mundo se mexe, eu quero ver que tem parado, quero ver que tem um mundo lá. A minha mão, amém? A cena se repetida, a Jesus montou o meu viver, e com um dano não quero mais saber. E com uma janção, vou com um dedo do coração, da um dano, da um dano, não quero você mais não, da um dano, da um dano, vou com um dedo do coração, da um dano, da um dano. A palma para onde vai? Vem com esse gente, vem com esse voto, vem com esse voto, vem com esse voto, vem com esse voto, vai agora! Vem com esse voto, vem com esse voto. Escuchamos o mundo mlã. Henry bebê Conteiros com escaseiras A propagação Salmo dom Não quero você mais nã Salmo dom Conteiros com escaseiras Estou obtendo o coração Não quero você mais nã Salmo dom Pelo campo Conteiros Tchau, mundão, tchau, mundão. Tchau, mundão.